Eu fui cozinhar um ovo, tinha um pitinho lá dentro Já pensou se eu cozinho com meu pitinho lá dentro? Filho de peixe, peixinho é Nós bota a goza dentro e depois nós mete o pé Nós bota a goza dentro e depois nós mete o pé Apelidei meu pau de Roma e não quero nem saber Quem tem boca vai a Roma ou a Roma vai você Quem tem boca vai a Roma ou a Roma vai você Quem tem boca vai a Roma ou a Roma vai você Um dia da caça, outro do caçador Um dia da caça, outro do caçador Hoje tu caça minha piroca, mãe eu caço teu popô Hoje tu caça minha piroca, mãe eu caço teu popô Hoje tu caça minha piroca, mãe eu caço teu popô Hoje tu caça minha piroca, mãe eu caço teu popô Eu fui cozinhar um ovo, tinha um pitinho lá dentro Eu fui cozinhar um ovo, tinha um pitinho lá dentro Já pensou se eu cozinho com meu pitinho lá dentro? Filho de peixe, peixinho é Filho de peixe, peixinho é Nós bota a goza dentro e depois nós mete o pé Nós bota a goza dentro e depois nós mete o pé Nós bota a goza dentro e depois nós mete o pé Nós bota a goza dentro e depois nós mete o pé Apelidei meu pau de Roma e não quero nem saber Apelidei meu pau de Roma e não quero nem saber Quem tem boca vai arrombar ou arrombar vai você Um dia da caça, outro do caçador Hoje tu caça minha piroca, mãe eu caço Teu popó hoje tu caça minha piroca, mãe eu caço Teu popó hoje tu caça minha piroca, mãe eu caço O teu fofó é longe dos gatos, é minha espiral da manhã escada O teu fofó é de eu e o